Fala galera, beleza? Evandro Santos na área canal, vendo a roça mais uma vez, meu parceiro Nailson. Fala galera, tudo bem com vocês? É claro sim. Galera, como você já está vendo no título, hoje é um vídeo totalmente diferente. Hoje eu quero falar aqui galera, de um produto massa, que eu comprei do Charlie Tiringa, né? Está aqui a Evandro Santos, destinada pelo impacto. Galera, está lacrado, recebi hoje. Qual que é a ideia de estar mostrando aqui para vocês? Primeiro eu quero que vocês saibam o que foi que a gente adquiriu na loja do Tiringa, tá? Para quem não conhece o canal do Tiringa, né? O Tiringa é o que galera? Ele e o Charlie fazem uma comédia e eu vou deixar todo, vou deixar o link dos canais dele, do trabalho dele para vocês conhecerem, beleza? Então galera, nós adquirimos, é isso, nós adquirimos aqui galera, ó. Azul é minha porque eu gosto de azul, apesar que você está de azul, enfim. Nós adquirimos galera, tá bom? A gente compramos a camisa do Tiringa, lá na loja do Tiringa. Eu vou deixar o link na descrição do canal dele, da loja dele, você que quer, que você não conheça ainda o Tiringa, que nem o Charlie, entra lá que você vai ver o conteúdo dele, tá? Ele tem uma frase galera, né? A frase dele aí, ó. Está vendo aí? Mostra aí, isso é tua, para a galera ver aí, ó. Olha a cara do Tiringa aqui. Olha aí. A minha é azul, né galera? Eu gosto do azul, estou de verde hoje, mas eu gosto do azul. E a ideia aqui galera, é mostrar para vocês o que, né? A gente comprou dia 14 de junho e dia 21 chegou. Nós estamos no interior da Bahia, eles são do Pernambuco, para a loja do Tiringa, muito top. Ó, chegou galera, eu acabei de abrir agora, mas chegou em boas condições, dentro do esperado, tá? Chegou tudo certinho. É, tudo correto. Certinho, tá? Dentro do, dentro do conforme. Com sete dias eles entregaram aqui no interior da Bahia, veio do Pernambuco, creio eu, interior da Bahia. E eu vou deixar toda a descrição, na descrição toda, a loja, tudo dele que você não conhece, quiser conhecer, né? E qual que é a ideia do vídeo aqui? É recomendar galera, tá? É confiável, o site do Tiringa, tá? O canal deles são top galera, a gente sempre assiste, eu mesmo acompanho direto na chacra. Lá eles gravam coisa da roça, de animais, enfim, né? E eu hoje quero falar aqui um pouquinho, a respeito do canal dele. Nós assistimos, né? O canal dele, é um canal da hora. Por exemplo, quando a gente decidiu fazer o canal Vivendo da Roça, foi um dos, do canal assim, que eu tava acompanhando no momento mesmo assim, era o canal do Charlie Tiringa. Hoje ele tem vários canais, acho que é três ou quatro, acho que tem ao todo, são cinco, se eu não tô enganado. Mas o que eu acompanho mesmo de coração, sem sinceridade, é o chacra, comédia, Brasil Selvagem, que é o antigo Brasil Selvagem, que hoje é outro nome, e o palpite do Tiringa, né? Então galera, eu gosto muito do trabalho dos caras, então hoje, quando você fala assim, ah, você comprou a camisa dele pra quê? Pra ajudar eles, né? Claro, eu gosto demais do canal dele, e quando a gente compra o conteúdo, você vai acabar tá ajudando ele. E também ao mesmo tempo, eu tô informando pra vocês, vocês podem comprar, chega no endereço certinho, sem enrolação, né? É top demais galera, então é isso. Agora eu e na isso, vamos vestir a camisa pra vocês verem como vai ficar. Beleza, nós já voltamos galera, segura aí. Voltamos galera, ó, já estamos com a camisa aqui do Tiringa, ficou perfeita, ficou top demais. Então é isso galera, você que quer comprar, né? O produto do Tiringa, compra sem medo, é top, entrega no endereço certinho, tá? É uma camisa da hora, eu vou estar usando ela, e é isso. É não, não é isso? É isso, é isso, é isso. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, é... Você que tá chegando agora no canal, você que não conhecia a gente, que tá conhecendo agora, seja bem-vindo, né? E pra quem já conhece também, seja bem-vindo mais uma vez. Se inscreva no canal galera, deixa o like, compartilha, né? Nosso canal galera, tem crescido graças a vocês, claro, né? Primeiramente a Deus, mas segundo, vocês que nos assistem, que nos acompanham, que tem compartilhado, que tem deixado seu like, que tem deixado seu comentário. Então é isso galera, eu conto com vocês, pra vocês se inscreverem e continuar assistindo o nosso conteúdo. E é isso, forte abraço, é isso. Quero também agradecer a todos vocês que tem dado, que tem dado ao nosso apoio, né? Que tem dado apoio ao canal A Crescer. Se não fosse vocês, nós não estaríamos onde nós estamos chegando. Exato. Bem, Deus vai tá dando certo e vai continuar dando certo, se dá vontade do Senhor, né? Porque tudo, Deus está no controle. Exato. Pessoal, como ele falou aqui a questão da camisa do Tiringa, né? Era um sonho dele, né? Comprar essas camisas aí pra ele. Queria demais, cara. Queria demais. Então, ele conseguiu, né? Comprou uma pra mim, outra pra ele, enfim. Falando do Tiringa, é um conteúdo aqui diferente, aqui pessoal. Que a gente sempre grava vídeo da Roça, enfim, né? Mas ele quis resolver, tipo, fazer esse vídeo hoje diferente, certo? É verdade. Tipo assim, apresentando o trabalho do Tiringa e tal. Ele tem feito, muitas pessoas riem, muitas famílias riem. E muitas das vezes eu já assisti muitos vídeos dele e eu ria demais. Ele e Charly, é uma comédia danada. Então, eu já ri demais dos vídeos deles, né? Das comédias dele. As trapalhadas deles aí, né? E faz todo mundo rir. E é só isso. Eu quero agradecer a vocês, né? Que têm nos assistido, que têm nos apoiado. E também, né, que esse vídeo chega a ter outras pessoas aí pra estar divulgando o nosso trabalho. E assim a gente vai continuar a nossa caminhada. Valeu, um abraço, um forte abraço aí. Deus abençoe. Fique com Deus aí, todos vocês. Falou, galera. Forte abraço. Até a próxima. Canal Vendo na Roça. Galera, fique ligado. Tem vários conteúdos top da Roça aqui. Vários conteúdos na descrição, tá? Assista nossos vídeos e até a próxima. Eu ia falar... Pode falar, pode falar. Sim, pessoal. Já foi dado como cerrado. Pessoal, o último vídeo nosso que nós fizemos aí foi de banana. Exato. Pessoal, a gente são muito simples. Nós somos muito simples. Somos humildes. Somos da Roça. Somos componeses. E eu sou agricultor da Roça aqui. Nós somos. Isso. Ele também é do interior aqui da Bahia. Então, o nosso conteúdo, pessoal, é mais da Roça. O que resolvemos hoje fazer? Resolvemos fazer esse vídeo hoje porque ele comprou e quis estar mostrando para vocês. Quis mostrar para a galera da Roça que acompanha o canal dele. Isso. E o próximo vídeo, pessoal, que vocês assistiram da Roça de Banana, agora o próximo vídeo vai ser uma simulação aí do vídeo. A gente vai estar fazendo uma simulação aí para vocês que estão aí nos assistindo. Não vou antecipar aqui o vídeo porque senão vai ficar um pouco chato, mas vai ser bom e vai ser curioso. E você vai gostar do trabalho. Valeu. Deus abençoe. Então, já acione o sininho para quando a gente postar esse vídeo que ele está falando, você receber a notificação para você assistir. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima.